Porto Gravos, campeões e sala Boca Juniors, Boca Juniors Salve os tricolores paulistas Amado clube brasileiro Tu és forte, tu Como lo rei independiente Depende Existe um grande clube na cidade Que mora Boca Juniors Boca Juniors Somos os estudiantes Alegres soñadores Que vamos por la vida Em voz de una ilusión Llevamos de O internacional que eu vivo a exaltar Santos Santos, sempre Santos En Salve ou corininhas O clube atletico mineiro Galo Forte O mais grande segue sendo River Plate O campeão mais poderoso da história O mais grande Oh, 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 minacional, dole, 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 dole Até, até nós iremos, para o Uma vez Flamengo, sempre Fran Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça